Será que nós estamos, de fato, incluindo ou excluindo, agregando ou segregando, né? E, antigamente, nós contratávamos pessoas, não era pela cor de pele, pelo gênero, pelo credo, pela raça, pela cor, pela sexualidade, por nada. A gente contratava pessoas pela competência que essa pessoa tinha, pelo currículo que essa pessoa iria agregar à minha empresa. Nós, como você disse aqui, são operações industriais, planejamento de mina de curto prazo e frota, operação mina, manutenção, beneficiamento de minério, planejamento de longo prazo, gestão e relacionamento. Gente, para fazer isso daqui, a gente precisa de ter competência. E não é sempre... Será que hoje quem define competência realmente é a cor da pele? Então, o que a gente precisa realmente é pensar um pouco fora dessa caixinha que estão querendo colocar a sociedade, dividir a sociedade por caixinhas, porque nós temos que ser mais do que isso. E não engolir isso, isso goela abaixo e achar isso bonito, porque isso não é. Isso está beirando já a... Desculpa, está beirando o ridículo já. Porque hoje em dia, o que está valendo um currículo bem feito? Do que está valendo uma coisa que você está se dedicando anos da sua vida para você fazer? Antes era suado você entrar numa faculdade para você se dedicar para um cargo, para alguma coisa que você fala, nossa, eu vou me dedicar porque eu quero entrar naquela empresa ali. Não. Hoje em dia, basta ser... Não, eu vou... Eu sou negro, então só isso já me capacita para eu ser diferenciado no mercado de trabalho. Não, se eu estudei, se eu não estudei nada, se eu não me dediquei a nada, isso daí não tem problema.